Alô, nação Matildense! Vem ver como é que é, quem tem samba no pé, minha águia, meu amor Vem provar o meu tempero, minha vila tem sabor Vem ver como é que é, quem tem samba no pé, minha águia, meu amor Voando, voando nessa coesinha, tendendo encontrar uma história do mundo Voando nessa estima e elegância, no balanço do samba, a riqueza do sal Escrito no livro sagrado, foi a punição O castigo ao pecado, na antiguidade A chama do fogo fez o homem despertar, era o início da procura ao balanço Ao faraó, a eternidade, nasci no valor comercial Soldado de Roma, recebeu salário, com o sal do Olímpus e fez ritual Ao faraó, a eternidade, nasci no valor comercial Soldado de Roma, recebeu salário, com o sal do Olímpus e fez ritual É sabedoria, é sabedoria no batismo do cristão Feito aliança, celebrado em comunhão Na tela da vinte pintou O sal do tomado, revela o traidor Soberania, uma obra do destino Foi concedido o direito à exploração Daí então, o mineral se extraiu Da pátria amada, isolada, mãe gentil Só que cada dia, ou de deveria Essencial a nação, mas atenção O sal, a vida faz o bem e o mal Em nosso corpo, dentro, o sal final Seu exagero, perjudica o coração Superação Comunidade, Matilde, sem união Suou, sua glória, até chorou Agora, em festa, só na leste, que voltou Vem provar Vem provar do meu tempero Minha vila tem sabor Vem ver como é que é Quem tem samba no pé Minha águia, meu amor Vem provar do meu tempero Minha vila tem sabor Vem ver como é que é Quem tem samba no pé Minha águia, meu amor Voando nesta poesia Vem ver como é que é Uma história do mundo Com graça, estilo e elegância No balanço do samba, riqueza do sal É escrito no livro sagrado Foi a punição O castigo ao pecado Na antiguidade A chama do povo Fez o homem despertar Era o início da procura para lá Ao faraó A eternidade Nasce no valor comercial Soldado de Roma Recebeu salário Com o sal do Olímpus Se fez ritual Ao faraó Ao faraó A eternidade Nasce no valor comercial Soldado de Roma Recebeu salário Com o sal do Olímpus Se fez ritual Sabedoria É sabedoria É sabedoria No batismo do ministrão Feito aliança Celebrado em comunhão Na tela da vinte pivô O saleiro tombado Revela o caidor Soberania Uma obra do destino Foi concedido O direito A exploração Daí então O mineral Se extraiu Da pátria amada E do latrado A mãe gentil Sal de cada dia Ponte de energia Essencial a nação Faz a menção O sal A vida faz o bem e o mal Em nosso corpo No tempo salvo e tal Seu exagero Prejudica O coração Superação Comunidade Mas o vencer Em um leão Suou sua dor E até chorou Agora em festa A zona leste Que voltou Tem provado O meu tempero Minha vila Tem sabor Vem ver como é que é Quem tem samba no pé Minha águia Meu amor Vem provar Do meu tempero Minha vila Tem sabor Vem ver como é que é Quem tem samba no pé Minha águia Meu amor Alô meus compositores A união Faz o samba Aí Quem provar Do tempero Da bateria Da nenê Vai gostar E vai ficar Pra sempre Vem ver como é que 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 é A CIDADE NO BRASIL